a verdade é a seguinte, se a ideia for boa ela vai ser copiada, e vai ser copiada por gente que vai ter muito mais dinheiro e recursos do que você A segunda pergunta era mais sobre a geek e os ensinamentos que ela te trouxe Puta, a geek pra mim assim, são as pessoas a gente, não sei se alguém de vocês pensa em empreender, mas o empreendedor, ele acha que porque ele teve a ideia, ele é o dono da verdade e o empreendedor, ele tem um ego assim, ele tem medo, né, de que alguém roube a ideia, então as pessoas não falam da ideia a verdade é a seguinte, se a ideia for boa, ela vai ser copiada e vai ser copiada por gente que vai ter muito mais dinheiro e recursos do que você então o que pode fazer você realmente ser diferente, é executar melhor, é foco e é execução e foco vocês estão numa idade que não tem idade melhor pra desenvolver a capacidade de focar então tem pessoas que falam assim ah, eu faço uma série de coisas ao mesmo tempo eu não consigo me concentrar em uma coisa só pô isso não é focar pra mim quem faz várias coisas ao mesmo tempo não faz nada direito todos os exemplos que eu conheço de pessoas que eram absolutamente fora da cor eram pessoas assim que faziam uma coisa com determinação focadas é isso que tornou elas muito diferentes então conseguir, por exemplo vocês estão estudando sentar a bunda na cadeira meio que ficar assim durante um tempo prolongado concentrado em alguma coisa é uma habilidade que se vocês não desenvolverem agora depois fica muito mais difícil então tem é treino é hábito tem que treinar tem que conseguir ficar focado e concentrado por isso assim óbvio, você vai estudar pô, não dá pra ter o celular com as notificações aqui do lado o tempo todo porque vai ficar pitando vai ficar te distraindo você tem que parar sentar se colocar numa situação onde você consiga ter atenção plena daquilo que você tá fazendo e na minha experiência na Gui que assim quando você se junta com pessoas melhores do que você e é difícil tá porque geralmente quando você contrata você não quer contratar gente melhor você pode até dizer que quer mas você não quer que alguém tenha ideias melhores do que a sua você não quer que alguém possa roubar a importância que você acha que tem quando pra mim é exatamente isso que você precisa se você é o melhor na sua empresa puta, a tua chance de dar certo é muito pequena porque você não é tão bom assim você precisa trazer pessoas melhores do que você aí a sua chance de dar certo com a minha empresa aumenta muito e mesmo assim pode dar errado a sua chance a sua chance de dar certo a sua chance Obrigado.